Música Música Eu sou minha vida para sentir a minha dor Emmanuel, eu estou onde nós Preparado é Deus que o nosso O Cristo Deus do mar E o rei Ele adora E ele O nome E 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 a palavra Deus do mar Deus do mar Deus do mar Deus do mar Irmã, 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 Deus, o nome de nós. Irmã, Irmã, Deus, o nosso nome. Irmã, Irmã, Deus, o nosso nome.